Alô torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hora do Flu E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, de verdade Que que é isso? Mano Menezes já começou a trabalhar e ele parece que rapidamente leu meus pensamentos Mas vamos falar a verdade, que Mano Menezes estava acompanhando o canal Hora do Flu Ele falou, vou ver o que esses garotos estão falando aí Porque o time que Mano Menezes testou nos treinos do Flu A gente vai trazer muita coisa sobre isso hoje, tá? É pra animar, pô Eu particularmente fiquei animado, me animou Ah, Thiago, poxa, também não é assim, tem que ter calma Claro, é o início de um trabalho, ele não tem nem tempo pra treinar Mas só a arrumação dele ali, parece que fez mais sentido Eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo Também vamos falar sobre protesto, né, teve protesto E a situação do nosso querido Paulo Henrique Ganso, tá? Vamos trazer tudo pra você aqui no canal Hora do Flu, beleza? Bora começar lá Bora começar em relação a... Mano, cara, tem um monte de foto Quero trazer pra vocês, ó Um monte de foto Mano, ontem, fez o seu primeiro treino, né? Como treinador aí, oficial do Fluminense Tem recado do Mano, a gente vai ver isso tudo Mas olha só, tem ele aqui, ó Bem sorridente, parece bem animado Já tem ele comandando a galera, né? Até Thiago Silva ali, né? Tem ele, o Lobo e... O Luiz Lobo, né? E o Marcão Rapaz, não termina por aí não, ó O Fluminense divulgou esse vídeo aqui Bora acompanharmos juntos Esse vídeo aí, entre aspas, a apresentação Lembrando que hoje nós vamos ter aí Uma coletiva, né? Com o Mano, se liga Torcedor é a razão maior de tudo aquilo que a gente faz, né? Nós somos profissionais Nós temos os nossos objetivos de carreira individual Mas a razão pela qual a gente faz o futebol em si É principalmente o torcedor E ele se identifica em determinados momentos Mais ou menos com a equipe Aquilo que a equipe está fazendo dentro de campo Alguns momentos são mais difíceis Naturalmente são mais difíceis Mas é fundamental o torcedor Estar principalmente nos momentos mais difíceis Ao lado da equipe Uma coisa que o Mano falou aqui Que é bem verdade Que a torcida corresponde àquilo que ela vê dentro de campo, né? Por que a torcida dos últimos meses pra cá Vem ficando um pouco mais fria Em relação a ir ao Maracanã? Porque o que apresentava dentro de campo Era uma apatia do time, né? Era um time apático Um time que não apresentava nada Um time muito preguiçoso Um time que parecia que não queria estar ali, né? Então assim, isso vai... Sabe? Isso vai contagiando o torcedor Então o torcedor fala Cara, eu não vou também, meu amigo Essa torcida, esse jogador aí Os caras não correm Diniz só faz merda Parará, parará Beleza Então, eu concordo com isso E eu acredito que agora Com toda essa renovação Que tá acontecendo com o Fluminense Ainda mais com a chegada do Mano Pelo menos nesse primeiro momento A gente deve ver um Fluminense Ou pelo menos uma torcida do Flu aí Mais presente, tá? Isso já se refere ao próximo jogo, né? Amanhã tem Fluminense E mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, né? Bom, tem mais vídeo do Mano pra nós ver Dá uma olhada aí Pra gente Pra nós não existe, ó Pra gente ver Ele, o presidente Ele, o Paulo Angione Trocando uma ideia com os profissionais Aí já tem ele conversando com o Thiago Silva, cara Olha só Ele aqui conversando com o Douglas Costa Com o elenco também Ó, como é que foi o treino hoje Ontem, desculpa Assim fica melhor, né? Olha só, galera Foi assim Então a gente tem aí Lado contrário Vem pra dentro Esquece o lateral Viu o lado contrário Então já tinha uma instrução aqui, né? Vamos tentar ouvir Depois Muito maneiro Então assim Só pra gente tentar Pelo menos eu tentar pegar aqui O que que ele fala Ele fala o seguinte, galera Vamos lá Vamos tentar ouvir Deixa eu botar aqui pra todo mundo ouvir, ó Pressão sobre a bola Lado contrário Vem pra dentro Esquece o lateral Vamos lá Do começo O que que ele fala aqui? Pressão sobre a bola Pressão sobre a bola Lado contrário Vem pra dentro Lado contrário Vem pra dentro Esquece o lateral Esquece o lateral Né? Então A gente já tem uma instrução aí Do humano Registrado pelas câmeras da FluTV Né? Pressão Na bola Né? O lado contrário Vem pra dentro Esquece o lateral Né? Então a gente tem aí Uma Arrumação tática Já acontecendo E sendo repetida ali Por o Mano Menezes É claro, né, galera A gente tá falando de dois Dois dias de treino, né? Esse treino foi ontem A gente tem esse treino De hoje Então É pouco tempo Pra gente Ter ali Uma pegada Muito Muito firme Ali no sentido De uma mudança Muito clara Do Do Mano Menezes Tá, pessoal? Então a gente também Não pode cobrar muito Mas é claro Uma vitória Já salva a gente Né? Fluminense que não vence Há muito tempo Só tem uma vitória No campeonato brasileiro E quem sabe Uma postura diferente, né? A gente vê os jogadores Mais ligados Se dedicando ali Na marcação Correndo um pouco mais Um time mais animado Um time Querendo vencer Que é o que a gente Parecia que não tava vendo Recentemente, né? Então Eu acho que vai ser legal E o time me agrada Vou trazer pra você Mas ó Se inscreva aqui no canal Hora do Flu Se você ainda não se inscreveu Estamos com quase 76 mil inscritos E só falta você, meu amigo Então Vem pra cá Aproveita e ative o sininho Tricolor Pra todas as notificações E assim você fica por dentro De tudo que acontece No canal Hora do Flu Belezinha? Muito obrigado Pela presença de todos vocês E Quero agradecer a todos Que sempre clicam No like, né? Sempre clicam no gostei Muito obrigado E se você ainda não Clicou no nosso Tricolike, ó Arrebenta aí Clica e ajuda a gente Vamos lá Galera, lembrando que Essa semana Eu vou estar de mudança, tá? Tô indo pra uma outra casa Então assim Eu vou ter Um pouco de dificuldade Em relação a cenário A qualidade Pelo menos da filmagem Vai ser mantida Podem ficar tranquilos Mas mudança já viu, né? Cenário provavelmente A gente vai mudar Então assim Isso tudo vai ser Caminhando com o tempo Então tenha paciência Desculpa te encher o saco Com o negócio do canal Vou voltar com as informações Porque Aconteceu uma situação Um pouco delicada ontem, tá? Olha só Um grupo de pelo menos 60 torcedores do Fluminense, tá? Invadiram ali As laranjeiras Para protestar A diretoria do clube carioca Chamou reforço Da polícia Com gência E o clima Ficou Tenso, né? Tem alguns vídeos aqui Diretor Que a gente vai colocar Pra galera ver Cuidado aí Que tem um monte De tricolor E tricolor pequenininho aí Não quero palavrão aqui não, hein? Olha só, galera Vamos ver se dá pra gente ver É, dá pra ver Galera chegando ali, ó Um protesto Tá, então um clima tenso Tem imagem da polícia, né? Chegando aí Para dispersar a galera Então, assim, é claro A gente é de um time Muito grande, né? E talvez as movimentações Do Fluminense Não venham agradando muito, né? Talvez escolhas Do próprio Mano Menezes A gente tem Toda uma situação Onde o Fluminense Está em 20º lugar Onde não apresenta O futebol Tem muito tempo A gente tem o Fluminense Que está endividado A dívida do Fluminense Só cresce Então, assim, o torcedor Perdeu a paciência Vem perdendo a paciência E vem cobrando bastante, né? Mas eu acredito Tá? Aí é uma opinião minha Quando a bola começar a entrar O Fluminense começar a se recuperar Começar a mostrar Um futebol minimamente Interessante A gente deve ver aí Os ânimos acalmarem, né? Porque existe um risco Muito grande de Série B, né? Então, eu entendo O torcedor que está Muito chateado E eu acredito que até A cobrança É claro que eu não sou a favor Da violência Vocês me conhecem Mas a cobrança Ela tem que existir, né? Não acho que eu estou falando Cobrança de pancadaria Não, estou falando De uma cobrança Da torcida Falar Não, não é isso que eu quero, não Porque querendo ou não, gente O Mário está ali Para servir a gente Nós somos Nós somos o Fluminense O que é o Fluminense? É uma instituição Que tem um escudo De três cores? Não Quem faz aquela Esse clube Essa instituição Somos nós O que faz um time ser grande Outro time ser pequeno Eu também sou a torcida Então Nós somos o Fluminense Então assim Eu acredito que o Mário Ele começa a cair um pouco em si Quando vê que a galera Não está se agradando muito Do que está acontecendo Então assim Isso faz com que O Fluminense se movimente Outra questão Dos protestos Eu acredito Do elenco mal montado Do elenco Já envelhecido Então tudo isso Estressa Porque Todo mundo avisou Essa é a grande verdade Muita gente avisou Que várias contratações Que chegaram hoje Não só hoje No ano de 24 Mas também no ano de 2023 Que não eram Contratações interessantes O Fluminense não Rejuvenesceu esse time Então assim Rejuvenesceu Então o que eu quero dizer Para você é o seguinte Eu entendo o torcedor E tem razão Em toda essa cobrança A gente foca agora Numa mudança de mentalidade Dentro do Fluminense É o que a gente pede Ao Mário Bittencourt Nas próximas contratações Tenta trazer os jogadores Um pouco mais novos Com as características Do que o Mano precisa Vamos tentar montar Um time mais competitivo Vamos tentar fazer isso Mesmo com muita dívida Mesmo sofrendo bastante Vamos tentar Porque ir para a Série B Vai ser um fiasco total E a torcida Não quer isso não Bom, voltando aqui A gente está falando sobre o Mano Eu vou deixar para falar O time no final Porque agora eu queria Fazer aqui Uma recapitulação Sobre a notícia Do Ganso ontem Ontem Saiu lá Em São Paulo O jornalista Lucas Que cobre o Santos Trouxe que o Ganso Estava insatisfeito No Fluminense E que Ele teria dado Sinal verde Para que o Fluminense Negociasse com o Santos Para que ele fosse embora Só que Se liga aqui Eu estou no site Netflu E a informação é do meu amigo Vitor Lessa Que Não tem isso não Não chegou absolutamente nada Para o Fluminense Em relação ao Santos Querendo O Ganso Não chegou nem para o próprio Ganso Tá pessoal Nenhum tipo O Lessa Completo Dizendo que o foco dele Está no clube Em tirar o Fluminense Dessa situação E ele não foi utilizado No último jogo É porque Ele teve problemas físicos E havia um acordo Até dele ficar no banco Porém ele viu Que a situação Estava difícil Dentro do campo E mesmo assim Ele entrou Paulo Henrique Ganso Mostrando aí Uma solidariedade Mostrando ali Liderança Mesmo com problemas físicos Ele foi a campo Para tentar Ajudar O Fluminense Contra o Grêmio Então assim meus amigos Segundo o Vitor Lessa Eu acredito muito no Lessa Não tem nada De Paulo Henrique Ganso Deixando o Fluminense Ou negociando Ou dando sinal verde Ou chateado Por causa Da saída do Diniz Eu vou ser sincero Eu acredito que existe Essa chateação Até porque é natural Fernando Diniz Ele marcou muito O elenco do Fluminense Foi campeão aqui também Os jogadores gostavam Muito dele Então é normal Ter essa chateação Mas é profissional Eu acredito que o Ganso É profissional Todos os jogadores Que estão ali São profissionais E essas mudanças Acontecem E do mesmo jeito Que eles gostavam Do Diniz Eu acredito que vão Se dedicar Por Mano Menezes Também Até porque É o que eu falo Para vocês A gente precisa Que todo mundo Fique fechado agora Para que dê certo E que o Fluminense Saia dessa Bom E para terminar Vou trazer essa notícia Muito da boa Que notícia boa Bom gente Mano mal chegou E ele já É Colocou em campo Um provável Fluminense Para o jogo Contra o Internacional Bom Vamos lá Recapitular um pouquinho Para esse vídeo Não ficar muito grande A gente aqui Sempre defendeu Um meio de campo Um pouco mais marcador E olha Que eu não sou Retranqueiro não Mas o Fluminense Vivia muito espaçado No meio de campo E dando muito espaço Para o time adversário Então eu falava Cara A gente precisa Colocar mais um cara Nesse meio de campo Para marcar o pessoal E olha O que o Mano fez No primeiro treino Sabe Isso me mostra Que a gente não estava Errado aqui pessoal Nós Que estávamos aqui Comentando Eu aqui Você aí nos comentários Falando Cara Precisa de mais um homem No meio de campo Para marcar Está muito espaçado Está muito solto E olha O que ele fez O provável escalação Essa daqui Quem trouxe Foi o meu amigo Lessa Olha só Fábio no gol Até aqui tudo bem Samuel Xavier Na lateral direita A zaga Antônio Carlos E Thiago Santos Então essa zaga Que vem sendo repetida Diogo Barbosa Na lateral Esquerda Lembrando Que parece Que o Marcelo Está com problemas Bom André André voltando Lembrando Que ele Não participou De toda a atividade Ele não está Confirmado Mas ele É um dos nomes Nesse meio de campo Aí vem comigo Nesse meio de campo André Martinelli Alexander E Paulo Henrique Ganso Ah Thiago Paulo Henrique Ganso Calma Calma que eu vou te explicar E na frente O ataque O ataque Eu não consigo gostar De Keno e Kano Mais Sabe Eu acho que Não dá mais Ah Thiago Vai escalar quem É uma grande pergunta Quem a gente vai escalar Porque as opções Do Fluminense Para o ataque Realmente Hoje não são opções Muito viáveis Mas tirando o ataque Mas tirando o ataque Que eu acho que Vai escalar quem No lugar O meio de campo É muito bom Ah Thiago Por que? Esse meio de campo Tem tudo Primeiro Esse meio de campo Tem marcação Muita marcação Com André Martinelli E Alexander Meu amigo Esquece Vão marcar muito Todo mundo vai marcar Martinelli Não vai ficar sobrecarregado E nenhum André Vai ter o Alexander Também Para fazer esses botes E roubar essa bola No meio de campo Muito maneiro isso aqui Gostei Só que Um meio de campo Com pegada Marcação Olha o que a gente tem Juventude Onde existe o pulmão Do time Que é no meio de campo Muita juventude André Martinelli E Alexander Gente Hoje a gente fala Esses nomes Se a gente falasse Esse trio Em 2023 Todo mundo ia estar maluco Caraca Top Melhor meio de campo Do país Não tem jeito Por que? Esses meninos em alta Eles estavam Jogando demais Agora está todo mundo Embaixo Então a tendência É que o torcedor Torça um pouco o nariz Eu até entendo Porque nossa mente Ela é muito do momento Mas gente Não esquece não Que Martinelli Alexander E André São nomes Muito bons São nomes incríveis Então assim Tem juventude Tem velocidade Tem marcação Nesse meio de campo E sabe o que tem Nesse meio de campo? Criação Inteligência Com Paulo Henrique Ganso Porque se tu pega Três caras Marcando desse jeito Com muito vigor físico E tem um ganso Mais solto Pra poder Flutuar ali E armar as jogadas Meus amigos Vou falar uma coisa Com vocês Que delícia De meio de campo Cara Que Meu Deus Cara Eu vou te falar Se o Diniz Fizesse isso Eu tenho certeza Que muitas das reclamações Que a gente tinha De meio de campo Não ia acontecer Porque esse meio de campo É completo Ele tem tudo Ah Thiago O André Talvez não jogue Então bota O Felipe Andrade Porque a gente vai Continuar tendo Muita marcação E muita juventude Então assim Muito maneiro Pra mim Um mano já chega Pá Arrebentando Acertando muito É claro que no ataque É aquilo ali Cano e queno Mas é claro Também Se voltarem A jogar o que jogo Meu amigo Não dá pra ninguém Então assim A cereja do bolo Pra mim Foi Essa Questão Do meio De campo Galera Muito bom E o que que pegou É que Fluminense A tendência É aquilo que a gente Vem falando aqui Há dias Não é ter Muito a bola E sim Ser muito forte Nas transições Em velocidade Tá bom Então roubar essa bola No meio de campo Sair em velocidade Pro contra-ataque Eu gostei E olha que eu não sou Retranqueiro Mas eu gostei Esse meio de campo Tem marcação Tem velocidade Tem inteligência Poxa vida Mano chegou Já dando aquela cartada Maneira Maneiraça Mostrando pra mim Tiago Vou fazer o simples aqui É só fazer o simples Irmão Parece até o Danilo Da seleção E a seleção Será que tá fazendo O simples Essa seleção Não mas falando sério Gostei muito Desse meio de campo Acho que o meio de campo Vai dar o que falar Beleza E aí você gostou Comente aí Quero saber a sua opinião Beijo no seu coração Você que chega até aqui No fim do vídeo Gente Dezoito minutos de vídeo Perdão Dei uma leve empolgada Aqui com esse meio de campo Confesso Beijo gente Fiquem todos bem Tchau e valeu pessoal Vamos para o Nense Vamos pelo amor de Deus